Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Romeu, a voz que apaixona Eu sei que você vai rir, vai falar que não Que o amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico ouvindo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestilha e visão Eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Me dói demais ficar aqui fingindo que eu não sei Que todo tempo que passamos juntos só eu te amei Eu sei que você vai rir, vai falar que não Que o amor é assim, uma contramão Eu sei vai passar, então deixa assim Eu fico ouvindo aos poucos se afastar de mim Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestilha e visão Eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Vai se livrar de nós, que um dia foi meu sonho Porque você quis, sentimento passou Não está aqui, porque acabou o amor A poderosa, super bestilha e visão Eu te digo meu amor, que o nosso amor já deu Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Até a cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh meu, a voz que apaixona Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição Até a cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Oh Rita, volta desgramada Volta Rita que eu perdoa a facada Oh Rita, não me deixa Volta Rita que eu retiro a queixa Romeu, a voz que apaixona Vi no seu stories que já tem um novo amor Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Romeu, a voz que apaixona Vi no seu stories que já tem um novo amor Se eu te liguei, não ouvi o seu alô Nem acreditei, não tem nenhum mês Que você disse tudo acabou Será que ele vai te fazer feliz Como eu não fiz, você vacilou Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Se meu amor se acabar E você vir me procurar Vai ter saudade recusada Vai pagar desprezo com dor Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei Não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Dizendo ainda te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me Aquearam-me Alba, senhor Simples Mente romântica Tô evitando os lugares pra não te ver Tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber Beber era como eu chamava você Meu coração Meu coração clomou meu chip E só pra te avisar E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não me atenda Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me 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 Se acaso de madrugada Chegaram com volta pra mim Aquearam-me Aquearam-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo Alguém que sabe que eu te perdi Aquearam-me 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 O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe comentar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Aque sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Aque sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe comentar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu Foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá curando outra Aque sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Que sofreu que nem eu Então você perdeu É que hoje a minha boca tá curando outra Então você perdeu Então você perdeu Romeu, a voz que apaixona Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já tem coro Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Com um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do déjà vu foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Arrumeu Pode até falar que nada aconteceu Mas o seu olhar não me engana Te conheço bem melhor que qualquer um Demorou pra levantar da cama Se arrumou depressa e nem me beijou Disse um eu te amo que já tem couro Me deixou perdido Não me olhou nos olhos ao tomar café Me encarou por menos de um segundo Um beijo gelado pra se despedir Um silêncio que dizia tudo Entrou no seu carro e ligou o som Se do déjà vu foi saindo do tom Ao te ver partir Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Eu sei que deve estar com ele agora Só de imaginar meu peito chora Eu não vou te ligar nem procurar saber Fique à vontade pra me esquecer Eu vou te confessar, perdi meu chão agora Difícil acreditar que você foi embora Eu fui ligar dos fatos até perceber Eu vou tentar continuar a vida Sem você Rameu A voz que apaixona Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo Tira uma selfie comigo Depois eu te mostro Eu ainda vou namorar com essa moça da foto Eu tenho certeza vai ser de primeira Se a gente ficar Se a gente ficar é menos uma solteira Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Não sou de fazer ameaça Mas seu beijo Mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar Mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie com essa moça da foto Tira uma selfie comigo Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira Ou quer ser minha Você decide a minha boca Ou a do litrão Você quer dançar comigo Ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da bagaceira ou quer ser minha Tá na sua mão Pra escolher amanhecer na farra ou no meu colchão Ou no meu colchão A voz que apaixona Tem gente que é mais forte que o homem de ferro Termina um relacionamento, não sente um pico de saudade Tem gente que esquece mais rápido que o flash Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi, ligue, vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Romeu A voz que apaixona Mas eu não, eu não, eu não Eu não esqueço, eu bebi, ligue, vou bater no seu portão Deve ter alguma bronca com meu coração Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida Se eu fosse um super-herói Eu seria um super-recaída E o meu super-poder É correr atrás de quem só ferra com a minha vida O coração dela é uma criptonita Romeu A voz que apaixona Ela quer voltar Me pediu perdão Mas eu só aceito Sob a minha condição Sem descontar em mim Sua frustração Não é justo eu pagar Por uma desilusão Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me destramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei A outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Se for pra maltratar Melhor nem encostar Se for pra me ferir Passa longe de mim Você já me destramou Já me despedaçou Uma parte eu já colei E a outra me emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, 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 pô Para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo e pô, pô, pô Assim você acaba me perdendo Romeu, a voz que apaixona Ela me ligou desesperada Dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada Que hoje acordou enjoada Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeu, a voz que apaixona Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Também sou pra assumir Sei que sou novo, sou curtidor Mas troco tudo isso pelo amor de uma família Se duvidar, boto meu paredão na rifa Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz o teste de farmácia aí, bebê Se der positivo eu caso com você Nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Romeu, a voz que apaixona Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau me deu fama de boa Comprei casa e enxovar pro bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar bando E o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu virar cracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar com cachaça Se eu vir, se eu não matar Se eu vir, se eu não matar Saudade, matar Romeu, a voz que apaixona Olá, não levanto nem pra tomar bando E o trabalho eu acabei largando Os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar, sabe o fundo do poço, eu tô lá Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça Se eu vício não matar, saudade mata Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Já tem o meu perdão Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E que não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim Romeu Romeu A voz que apaixona Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar Te deixo livre pra viver Te deixo livre pra viver Não prometo te esperar Coração vai cicatrizar E uma hora sei que vou te esquecer Será medo de me machucar Tá esperando o que? Tá esperando o que? Só quero que você seja feliz Com ou sem mim Com ou sem mim E quando der saudade for dormir Com ou sem mim E quando perceber que eu não tô E quem não vai achar outro amor E quem não vai achar outro amor Vai ter que aceitar que é assim Com ou sem mim 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 Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol ou o frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol ou o frio E acabou como um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol ou o frio E acabou como um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu? Por ela enfrenta o sol ou o frio E acabou como um barril Meu coração te procura Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga Romeu, a voz que apaixona Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento Esfria nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um sol O outro prende Se um tá de boa O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Romeu, a voz que apaixona Esse seu coração frio Beijo quente Tá dando choque térmico na gente Com tanto esquento Esfria nosso clima varia Já já eu fico doente E sempre que um sol O outro prende Se um tá de boa O outro quer briga e sai da frente Eu quis estar presente Ela sempre ausente Não tem amor que aguente Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Se for pra voltar de novo Não tem morno Ou a gente congela Ou pega fogo Deixa o gelo da Europa Pro outro dia Prefiro ser o calor da Bahia Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender E é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Eu tô acabando o nosso namoro Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namoro Você quer casar comigo Você quer casar comigo Romeu A voz que apaixona Senta aqui Eu tenho uma notícia Pra te dar Mas por favor te peço Não chora Eu sei que vai ser grande o baque agora Mas espera Você vai entender E é melhor assim Toda história tem Começo, meio e fim Confia em mim Espera um pouco aí Eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Respira fundo que eu já te explico Que eu tô acabando o nosso namoro Tô me segurando Pra não cair no choro Mas calma que é por um bom motivo Não quero ser mais o seu namorado Você quer casar comigo Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão pôr batirar Você vai descendo a posição Do rank de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão põe a tirar Você vai descendo a posição Do rank de amores da minha vida Romeo A voz que apaixona Eu chorei demais Eu corri atrás Se eu quase morri por ti Hoje eu não morro mais Sabe quando uma folha cai e nasce outra Lembra que depois da tempestade o sol vem O que te fez pensar que depois de você Não ia vir ninguém A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão põe a tirar Você vai descendo a posição Do rank de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão pôr batirar Você vai descendo a posição Do rank de amores da minha vida A cada boca que a minha boca põe a língua A cada roupa que a minha mão pôr batirar Cê vai descer do oposição, do ronco de amores da minha vida Cê vai descer do oposição, do ronco de amores da minha vida A Romeu, a voz que apaixona No início foi assim, terminou, tá terminado, cada um pro seu lado Não precisa ligar mais, só que fui eu, quem terminou e quem foi largado não espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O filme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta A Romeu, a voz que apaixona E do meio pro final eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu trabo o cadáver eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O filme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Eu disse que eu tava solteiro, eu tava solteiro da porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida e na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar E eu sempre vivi pra você Eu sempre me entreguei a você Mas chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Vendo o dia inteiro Te falo, ensino, acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Vendo o dia inteiro Te falo, ensino, acredito Agora vai me dar valor Eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu sempre tô em casa e você no bar Várias madrugadas te esperando Pra tomar um banho e a gente se amar Eu sempre fiz de tudo pra te agradar E eu sempre vivi pra você Eu sempre me entreguei a você Chegou ao ponto que não dá Você não vai mudar As suas consequências você pode carregar Eu tô solteiro Eu tô solteiro Bebendo o dia inteiro Te falo, ensino, acredito Agora a moeda virou Eu tô solteiro Eu tô solteiro O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Você está tão viva em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Sem par não te tirei De mim Sem ti O meu mundo não tem sol É só escuridão O meu quarto Fico vendo as fotos de Uma paixão Romeo A voz que apaixona O meu coração Não cura essa paixão Você está tão viva Em mim Tantas noites sem fim Insônias desse amor Sem par não te tirei De mim Sem ti O meu mundo não tem sol É só escuridão É só escuridão Uma paixão Uma paixão Uma paixão Eu não tô legal Eu não tô legal Não vai ser fácil Te recuperar Vontade de viver Tô sem astral Por falta de amor Por falta de você Consequente Que apaixão Que apaixona É só escuridão Não tem perdão 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 Vem me всего Vem me no Vem me amar 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 Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Estou maluco pra te ver, tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Romeu, a voz que apaixona Eu jurei, eu falei Que não ia me apaixonar Tô no alvo outra vez Tendo suas fotos no celular Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Você me tratou como um bobo Você me tratou como um bobo Você esqueceu do que me falou Pra mim você mentiu Mentiu, fez juras de amor E não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Porque me enganou Acreditei nas suas juras de amor E agora desconhece Que me emganou Você me tratou como um bobo Você me tratou como um bobo Você me tratou como um bobo Você esqueceu do que me falou Pra mim você mentiu, mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Porque me enganou Pra mim você mentiu Mentiu Fez juras de amor e não cumpriu E agora me deixou Pra mim você mentiu Pra Deus você pecou Pra mim você Heck Eu B skip Pra mim você Eu B Eu B